Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Olha só, eu sempre compro coisas aqui no Mercado Livre e tudo mais e sempre me sobra algum troco aqui e eu compro esses jogos da Steam, mas sempre comprei jogos mais baratos e tudo mais, né? Nesse caso aqui ó, a gente tem o que o cara fala que é jogo da Steam Premium Plus, né? E avisa aqui embaixo que são sempre jogos acima de R$20,00. Então na última compra agora que eu comprei alguns equipamentos aqui, me sobrou R$10,00. Então eu vou fazer a compra desse jogo da Steam Premium Plus aqui que o cara tá falando e vamos ver o que que vai sair, né? Depois é só a gente abrir Steam e colocar o código que ele vai enviar pra gente por e-mail, né? Retirar o endereço do vendedor, vamos continuar. O que que será que vai sair, hein? Dinheiro da minha conta do Mercado Pago. 1 unidade, R$6,00. Beleza. Conta o mapa. Vamos lá. Esses jogos da Steam são muito legais, né? para a gente poder comprar. Só pode você entrar em contato com o vendedor. Então vamos lá. Obrigado e aguardo a chave. Muito bem. Pessoal, assim que o vendedor voltar com a chave, a gente vai fazer a inserção dela aqui. Beleza? Então vamos ficando por aqui e aguardar até a volta. Um abraço. Beleza, pessoal. Voltando aqui. O cara que já me mandou, o Alex, já me mandou a minha chave da Steam, né? Então vou copiar a chave aqui e vou jogar lá no meu, na minha Steam. Beleza, galera. Olha só. O jogo que veio aqui pra mim foi o Castle Storm. É, eu acho que é um joguinho bem bacana, viu? Pelo preço, a gente pagou R$6,00. E olhando aqui na busca da Steam, ele custa R$19,99. Tem algumas outras coisas que você pode comprar à parte, né? R$6,29. Mas eu acho que eu não vou fazer isso, não. É um joguinho pequeno, tá? Ele tem 300, 400 megas mais ou menos. E eu acho que vai dar pra fazer uma gameplayzinha bem bacaninha com ele. Então, eu agradeço a vocês aí, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal. O canal é novo. Se gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Isso também ajuda a gente, beleza? E daqui a pouco, a gente vai fazer uma gameplayzinha desse jogo Castle Storm. Um grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho